O ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Manuel Homem, anunciou esta sexta-feira a criação de um fundo social para os funcionários do Ministério, órgãos e empresas tuteladas. O ministro falava no discurso de abertura do primeiro Conselho Consultivo do Ministério sob o lema Tecnologias de Informação, Comunicação Social, Melhor Integração, Mais Inovação e Desenvolvimento. Segundo Manuel Homem, o caminho é longo, mas é fundamental que não se perca o sentido e as obrigações de resolver os problemas e implementar os projetos do setor. A implementação do qualificador para algumas empresas do setor que ainda não tinham feito, a reorganização dos processos e procedimentos de gestão das empresas, a resolução das questões relativas à segurança social, a criação de um fundo social, são para os funcionários do Ministério, dos órgãos e empresas tuteladas, constam das ações que estão a ser implementadas no nosso setor. Manuel Homem explicou que a formação contínua dos quadros nas mais distintas áreas constitui igualmente uma prioridade. O nosso setor desempenha funções transversais a diferentes outros setores da sociedade e temos desafios de consolidar a nossa atuação para que possamos assegurar melhores serviços e com a qualidade exigida. A formação contínua dos quadros nas mais distintas áreas constitui uma prioridade. São exemplos concretos dos quadros do Gabinete de Gestão Espacial Nacional que foram destacados entre os 10 melhores engenheiros com menos de 30 anos na indústria espacial africana. Em relação à modernização dos órgãos de comunicação social, Manuel Homem adiantou ser uma ação em execução, tendo como foco a melhoria das condições de trabalho. A implementação de programas de modernização, como são os casos da TPA, que permitirá a migração do sinal para digital e em alta definição, e a modernização dos seus estúdios de emissão, a melhoria dos serviços da ANGOP, que são já um facto. O Conselho decorre sob o lema Tecnologias de Informação, Comunicação Social, Melhor, Integração, Mais Inovação e Desenvolvimento.